Olha só, gente, pesquisadores de Mato Grosso do Sul terão investimentos em pesquisas científicas e tecnológicas. Esse é o destaque hoje pela manhã lá em Campo Grande. Vamos direto para os estúdios da CBN, Campo Grande, emissora que compõe o grupo RCN, com o meu amigo Gerson Wassoff. Gerson, vamos falar aí então dessas pesquisas. Bom dia! Bom dia para vocês, para todos aí de Três Lagos. Pois é, com investimento aí de 1,2 milhões de reais, a Fundect, a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, lançou então um edital onde convida pesquisadores vinculados a instituições científicas e tecnológicas e também a universidades sediadas em Mato Grosso do Sul a então apresentarem propostas para obtenção de apoio financeiro. O objetivo é apoiar, além de pesquisas também, a realização de eventos de caráter científico, tecnológico e de inovação. E aí tem três tipos de eventos, de abrangência regional, nacional e internacional a serem executados aqui no Estado. O apoio então é para pesquisas e também para eventos que vão fortalecer os grupos de pesquisa do Estado e consolidar as bases científicas e tecnológicas capazes de alavancar esses setores aqui em Mato Grosso do Sul. Falando um pouquinho agora sobre o edital, no edital deste ano, a proposta de evento regional pode solicitar 30 mil reais, de evento nacional pode solicitar 50 mil reais e eventos internacionais científicos podem solicitar o valor máximo de 80 mil reais. Os eventos aprovados então deverão ser realizados somente durante um período, o período de junho de 2024 a maio de 2025. Então o edital já está em andamento e esses eventos científicos e pesquisas serão realizadas no próximo ano, Israel. Essa é a informação de hoje.